Empenhada há duas décadas num melhor atendimento e refinamento de seus produtos, a Somarcas ostenta uma rara infraestrutura no setor. Sediada em Barueri, São Paulo, e trabalhando suas entregas com excepcional agilidade e flexibilidade em todo o país, a empresa pauta-se por uma bela ideologia, sempre atenta à qualidade de seus produtos e serviços, graças aos investimentos em treinamento e aperfeiçoamento de seus colaboradores. Tantos anos trabalhando pelo melhor, o resultado está na nova sede em Barueri, São Paulo, com 7 mil metros quadrados que abrigam os setores de produção, estoque, distribuição e administração. Nesse espaço está a síntese da política da Somarcas, uma empresa única no mercado. Seu showroom com 100 metros quadrados expõe com clareza e elegância todos os produtos oferecidos pela marca. E é nesse ambiente que o cliente pode definir melhor sua escolha, observando mais detalhadamente os produtos, da matéria-prima utilizada ao acabamento das peças. É a ponta de todo um processo que agrega o comércio mensal de 300 mil produtos e mil pontos de vendas pelo país da linha Wealth. Tal estrutura garante uma palavra para a Somarcas. Renovação. E a empresa encontra agora o material que melhor condensa sua ideologia, o bambu. Num momento em que a preservação ambiental é fundamental para a vida do homem na terra, a sustentabilidade deste vegetal é uma das grandes soluções. Altamente renovável. Com uma única semente sua, pode criar uma densa floresta em 30 anos. O bambu se regenera sozinho e, mais importante, não precisa de auxílio de pesticidas, porque possui um agente natural que previne e combate a proliferação de bactérias. Diante disso, eis a matéria-prima ideal para utensílios domésticos que necessitam de especial asepsia, como talheres, bandejas, potes, tigelas, tábuas, etc. Diante dessa maravilha natural, a Somarcas criou a linha Wealth, marca destinada a lançar produtos refinadíssimos feito com essa matéria-prima. São itens confeccionados com a mais alta tecnologia e com um design diferenciado para atender os clientes mais exigentes. A equipe da Wealth busca também a durabilidade máxima do material e, por isso, criou o método em que são alternadas as camadas de bambu que compõem as tábuas da linha para que elas se tornassem ainda mais resistentes. Essas e outras vantagens dos produtos fazem com que a marca conquiste um novo espaço mais perto do consumidor final. Além de manter todos os produtos à disposição dos comerciantes, a empresa agora timbra a sua marca, o Wealth, para oferecê-los às lojas que revendem diretamente ao consumidor. Uma forma mais direta de levar algo de qualidade a todos. O toque final nesses produtos feitos com tanta dedicação, tecnologia e cuidados é um exclusivo selo de qualidade criado pela Somarcas, que informa sobre os benefícios deste material tão leve, prático, atóxico, resistente, elegante e autossustentável. A Somarcas, e agora com a nova força da Wealth, consegue abraçar grandes causas, respondendo a favor da sustentabilidade num Brasil mais forte e aberto às relações comerciais internacionais, criando produtos que juntam a inovação de materiais ecológicos e uma singular criatividade em seu design que confirma o nosso potencial como país em franco desenvolvimento. Somarcas e o Wealth, valorizando a natureza e os melhores momentos da vida.